Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado, faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa segunda-feira, dia 5 de junho, dia marcado pelo clássico dos milhões entre Vasco e Flamengo e também o retorno dos playoffs da Bundesliga 1 entre Hamburgo e Stuttgart, onde o Hamburgo tenta reverter uma situação muito complicada. Temos também o Campeonato da Irlanda, da Suécia, vamos tentar encontrar as melhores oportunidades e fugir das maiores pegadinhas. Espero conseguir ajudar você, trader e pântria, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje Fica o convite para você acompanhar o conteúdo até o final e se gostar, se inscrever e ajudar a gente a continuar crescendo aqui nessa plataforma. Antes de fazer o nosso planejamento, vamos à nossa recapitulação dessa sexta-feira. Estou gravando esse vídeo sexta-feira à noite, não é todos os dias, não são todos os planejamentos que eu vou conseguir fazer essa recapitulação de como é que foram os nossos planejamentos por aqui, mas sempre que possível eu vou trazer. Se você não quiser acompanhar essa parte, você pode usar ali a barrinha do YouTube e adiantar, ou tem também os capítulos aí marcados aí embaixo para vocês, adianta para o início da análise entre Hamburgo e Stuttgart e se você quiser ficar para ver como foi essa sexta-feira, sem problema, tá bom? Vamos começar falando sobre Fiorentina e Sassuola. A Fiore acabou não poupando ninguém. A minha ideia por aqui seria, caso a Fiorentina viesse com um time misto ou com um time reserva ou até mesmo desmotivada por conta da final que ela vai fazer contra a equipe do West Ham, seria uma oportunidade para trabalhar alguma coisa contra a Fiorentina. Porém, a Fiore trouxe todo mundo. Foi provavelmente um jogo aqui de bastante entretenimento. Eu não consegui ver todo o jogo, eu só consegui assistir um pouco do primeiro tempo, que acabou 0x0. E o segundo tempo trouxe muitas surpresas. A Fiore saiu na frente com o Arthur Cabral, tomou o empate e depois conseguiu fazer com o Saponara e com o Nicolas Gonzalez, que vem fazendo gol com bastante frequência, o 2x1 e o 3x1 e acabou vencendo um jogo que não valia de absolutamente nada, tá? Às 15h45, olha que goleada que aplicou o R em Wiesbaden para cima do Bielefeld. Aqui eu vou fazer a minha primeira correção, junto com os meus amigos que me acompanham aqui no Bom Dia Mercado. Eu comecei a aprender mais sobre pronúncia, tá? Primeiro, o W na Alemanha, pelo visto, tem som de V, então é via Sbaden. E, se o W tem som de V, o R em, não é o R em, é Vien. Então esse time chama Vien Wiesbaden. E por que é tão importante aprender a pronúncia dele? Porque, meus amigos, é muito provável que ele esteja na segunda divisão do ano que vem de novo. Wiesbaden já esteve recentemente e agora parece que vai retornar um simples cacete para cima do Bielefeld. 1x0 no primeiro tempo, 3x0 no segundo tempo. E olha, eu achava que o Bielefeld poderia sofrer com as situações de contra-ataque, com as situações de estar atrás do placar, no jogo da volta. E isso aconteceu logo no jogo de ida. E a gente fez todo o nosso planejamento comentando que, talvez sim, o Bielefeld poderia ser até favorito, mas na temporada que tinha feito na Bundesliga 2, não poderia ser considerado uma equipe confiável, tá? Porque não é à toa que o Wiesbaden ficou ali na terceira colocação, quarta ali, vamos dizer assim, por conta do Freiburg que não participa dessa fase dos playoffs. Mas a terceira melhor campanha dos times que poderiam participar. Então merecia ser respeitado, mas eu não esperava, juro para vocês, uma goleada desse porte, aonde o Bielefeld agora dentro de casa de novo vai ter que fazer chover, assim como o Hamburgo. É uma situação muito complicada porque o Bielefeld é uma equipe que cede espaço. E ao ir para cima do Wiesbaden, e agora eu vou aprender a falar, tá? Vian Wiesbaden, ao ir para cima do Wiesbaden, muito provavelmente a equipe vai sofrendo os contra-ataques e é um bom jogo, o da volta, né, para a gente ficar de olho. Além disso, a gente teve na Irlanda, nada de novo na terra da Irlanda, vitória do Shamrock. Shamrock é um time difícil, né, cara? Porque às vezes quando a gente começa a acompanhar em sequência, a gente acha que o Shamrock vai vencer todas, mas não é assim. Só que é um time muito forte, já recuperou novamente a liderança aqui do Derry City. Nada de surpresa também em relação ao UCD, que é o grande saco de pancadas da competição. Toda vez que ele joga contra alguém, sempre tem valor trabalhar contra esse alguém. Aliás, contra ele, né, a favor desse alguém. E na Islândia tivemos o confronto entre o Viking Gurekiavik, que já era um time conhecido aqui por nós. E eu trouxe também o Breda Blick, por conselho de vocês, para a gente ficar de olho. E olha que partida interessante do Breda Blick. Eu não vim para fazer nada, eu vim só para consultar, para ver como as equipes jogam e tudo mais. Fiz algumas anotações. E olha, gostei muito de ver, vou ver de novo os melhores momentos desse jogo, as jogadas de perigo. Mas uma equipe que consegue buscar os 95 ou os 97, realmente tem que ser observada. Tira os pontos que já estavam sendo conquistados pelo Viking Gurekiavik. E acaba sendo um resultado muito bom para o Breda Blick. Acho que foi o único jogo que eu acompanhei na Islândia no dia de hoje. Nos playoffs da série B da Itália, e aqui é semifinal, o time do Bari, pelo visto, foi o classificado. O primeiro jogo foi 1x0 para o Sudichirol, o segundo jogo foi 1x0 para o Bari. Deve ter sido por conta da melhor campanha. Imagino eu, desconhecedor aqui, do campeonato da segunda divisão da Itália. Imagino que tenha sido a melhor campanha e ele acabou passando para enfrentar na final. Ou Parma ou Cagliari, nesse momento que eu gravo o vídeo e ainda não sei o resultado. Estamos tendo Estudiantes, que acabou de virar o jogo contra o Barracas, saiu atrás e virou. Não sei se teve algum gol de escanteio ou de bola aérea. Estudiantes, comentei com vocês que é muito forte nesse quesito. E nesse momento está rolando também um Botafogo de Ribeirão contra a Tombense. E o Ceará vai vencendo a equipe do Chapecoense por 1x0. Aqui eu deixei passar uma informação, eu fui saber depois, vocês me ajudaram nos comentários, que o Ceará comemora hoje 109 anos da sua fundação. E isso, obviamente, faz com que o estádio esteja muito lotado, que tenha ali uma expectativa muito grande, que os jogadores se doem um pouco mais. E por mais que o Ceará não viesse assim numa fase tão boa, poderia ter valor aqui. Não estou falando isso porque já está 1x0, estou falando realmente porque é informação. O Ceará, pelo visto, conseguiu fazer uma boa pressão, marcou o seu gol e agora deu uma reduzida no ritmo. Não sei se vai vencer, mas era uma informação que eu não sabia. Não dá para ter todas as informações, vocês vão me ajudando, obviamente, aqui nos comentários. Eu acho que é isso do que a gente tinha separado para essa sexta-feira. Vamos então para a nossa análise e planejamento, obviamente, dessa segunda. Às 15h45 na Alemanha, o jogo da volta dos playoffs da Bundesliga 1, onde o Hamburgo tenta, talvez um milagre, subir para a primeira divisão desde 2018 agarrado na segunda. A gente carinhosamente chama essa fase do Hamburgo de Caverna do Dragão, porque realmente parece que ele está preso ali e não consegue encontrar a saída. E o Stuttgart, que fez um excelente resultado no primeiro jogo. Para quem não viu o primeiro jogo, o Stuttgart ganhou por 3x0 e poderia ter feito pelo menos mais dois gols e também poderia ter tomado um. Então eu considero que, se tivesse sido 5x1, não teria sido um resultado tão estranho. No jogo da volta, a gente tem a cotação do Hamburgo a 2,75, está aqui, e a cotação do Stuttgart era 2,30. Você percebe que, mesmo precisando desesperadamente da vitória, o Hamburgo, e mesmo que o Stuttgart não precise dela, o mercado ainda assim coloca o Stuttgart como um leve favorito. Por que você acha que isso está acontecendo? Porque a característica de jogo do Stuttgart é uma característica de velocidade em transição. Também é um time ótimo de bola aérea? Óbvio, fez dois gols assim no jogo de ida. E o outro foi de contra-ataque, inclusive teve lei do ex, né? O gol de contra-ataque foi marcado por um jogador que jogava no Hamburgo, ele até se desculpou, mas enfim, hoje ele defende outras cores. O mercado sabe que a tarefa do Hamburgo é muito difícil. Tem o apoio da torcida? Tem. Tem o fator campo? Tem. Mas a característica desse jogo indica um Hamburgo que, como perdeu por 3x0 no jogo de ida, precisa se expor de uma maneira muito forte. Se eu tenho do outro lado uma equipe que gosta de jogar em transição, uma equipe que joga em velocidade, em cima desses espaços dessa defesa alta, a chance que a gente tem do Hamburgo de novo perder o jogo é um pouco mais alta. Não sei se é o cenário que a gente tem que se encaminhar aqui nessa análise, de talvez escolher um lado para a vitória. Não sei se é muito saudável, porque o jogo de ida não foi surpreendente, com todo respeito. A gente fez a análise aqui, eu acompanho o Stuttgart e acompanho o Hamburgo, acompanhei durante os dois, vamos dizer assim, as duas temporadas inteiras, as duas equipes. E o jeito que terminou, principalmente a última rodada, o jeito que terminou a última rodada da Bundesliga 2 e a última da 1, o Stuttgart ficou muito mais forte. O Stuttgart poderia ter escapado dessa relegation, num jogo onde ele jogou muita bola contra o Hoffenheim. E o Hamburgo poderia ter escapado dessa relegation e subido direto, caso o Heidenheim não tivesse virado aquele jogo no final. Então o Hamburgo fez a parte dele. Até então tudo bem, o Hamburgo tinha feito a parte dele, o jogo terminou, ele estava indo para a segunda divisão. Porém, o jeito que foi, com a torcida invadindo o estádio, com os jogadores tendo aquela sensação de que tinha conseguido sair, fugir dessa caverna do dragão, e o Heidenheim tendo virado o jogo do jeito que foi nos últimos segundos, emocionalmente a equipe do Hamburgo murchou. Então você vinha num Stuttgart com um ritmo acelerado, forte lá em cima, concentrado, sabendo que mesmo tendo que disputar relegation, os caras iam para cima, e eu tinha o Hamburgo que fez o que precisava ser feito, e fez o básico, não fez uma boa partida contra o San Jose no último jogo, fez a conta, fez o gol e ficou segurando. Poderia até ter tomado um empate, e ficou achando assim, não, está tudo bem. Tudo bem, poderia ter ganhado de 5 a 0, daria no mesmo, o Heidenheim teria o passado. Mesmo assim, você não demonstra vontade. E aí, com a virada do Heidenheim, você murcha. Então, eu imaginava um jogo de ida muito mais para o lado do Stuttgart. Só que esse jogo da volta, ele é muito obscuro, porque eu não preciso de vitória do Stuttgart. Stuttgart pode perder de 1 a 0, pode perder de 2 a 0. Stuttgart pode perder de 3 a 1, 4 a 2. Então, é muito obscuro você pegar uma linha de raciocínio em relação à vitória e seguir nela, como eu fiz no primeiro jogo, onde eu tinha, não é uma certeza, mas eu tinha um peso muito maior de viés para o lado do Stuttgart, que eu imaginava que ia vir muito mais forte. Nesse jogo da volta, o Hamburgo precisa de muita concentração. O Hamburgo precisa de muita sorte. A gente tem que falar isso também. Sorte não é só competência, porque você tem que fazer uma partida perfeita. Você tem que ter sorte nas jogadas ofensivas, seja pelo chão, finalização de fora da área, se eu tiver um Stuttgart fechado, ou bola aérea. Seja para neutralizar as jogadas de contra-ataque, ou caso eu não consiga neutralizá-las, que o meu goleiro consiga me salvar lá atrás. E o Hamburgo tem um bom goleiro. Esse jogo contra o Stuttgart no jogo de ida só não acabou 5 ou 6 gols para o Stuttgart, porque o Hamburgo tem um bom goleiro. Ele pegou pelo menos duas bolas ali, que era uma situação muito clara de gol, e ainda pegou um pênalti do Stuttgart. Esse jogo poderia ter sido de 5 para 5. Então, competência para me ajudar a combater e a neutralizar os contra-ataques que eu puder, e sorte para que os gols não aconteçam nas jogadas que eu não puder. É isso que o Hamburgo tem que fazer. Mas, em todos esses cenários, você vai ter um Hamburgo exposto. Se eu tenho um Hamburgo exposto, é muito difícil a gente trabalhar só com a linha de raciocínio de vitória do Stuttgart, como o mercado está numa tendência de ter um favoritismo maior. Porque, nesse momento, o Hamburgo precisa muito mais. Só que eu também deixo um alerta para você, que já está todo oriçado, querendo trabalhar a vitória do Hamburgo aqui a 2,75, só porque o Stuttgart não precisa vencer. Porque, de novo, essa linha tênue entre atacar e não ser atacado, ou atacar e não dar tanto espaço, é muito difícil. Então, sim, o Hamburgo pode perder de novo esse jogo. Qual linha de raciocínio eu quero seguir aqui? Gols. Parece básico, parece óbvio, mas tem um fundamento. Não é só chegar e falar a característica de bundes 1 e bundes 2 é de gols, bora para gols, over 1,5? Vamos. Calma. Eu acho que dá para a gente tirar um pouco mais desse suco aí. Primeiro de tudo, dificilmente eu vou ter nesse jogo um Stuttgart não marcando. Dificilmente. Porque eu vou ter um Hamburgo totalmente exposto, pelo menos 90 minutos. Eu não posso imaginar um Hamburgo recuado no início e crescendo depois, porque ele tem que tirar a desvantagem agora. Eu não posso imaginar um Hamburgo, caso faça um a zero, desanimando, porque isso vai dar motivação para a equipe. Eu não imagino um Hamburgo com 2 a zero recuando, tentando se segurar para depois fazer um terceiro gol. Não. Eu imagino um Hamburgo indo para cima. Então, eu tenho nos 90 minutos um Hamburgo querente, como a gente gosta de dizer, né? Querendo muito. E o Stuttgart não precisa aproveitar todas as jogadas de contra-ataque. Ele precisa aproveitar as melhores oportunidades. E elas vão aparecer. Por isso que eu gosto muito de pensar, primeiro de tudo, numa situação de ambas marcas. E eu já estou quase que descartando qualquer trabalho em resultado final e match odds. Seja você um trader ou um pano. Te indicar a vitória do Hamburgo, porque o Stuttgart talvez não precise vencer, eu estou ignorando completamente o risco que o Hamburgo vai correr. Te indicar a vitória do Stuttgart, porque o Hamburgo vai correr risco, eu estou ignorando o fato de que o Hamburgo, com o apoio da torcida, pode ter sorte. Pode acabar achando um gol cedo. Pode ter competência para segurar o placar e fazer mais gols. Então, perceba que balança de resultado final nesse jogo é muito tênue. Pode cair para qualquer lado. Pode ser uma moeda jogada para cima. Então, não acho que seja legal. Mas no mercado de gols, gosto. O cenário me indica gols às duas equipes. Eu acho que repetindo o jogo de ida, mesmo que o Stuttgart tivesse domínio, contra-ataque, se tivesse repetido aquele jogo, acho que o Hamburgo teria marcado um gol. Teve uma situação muito clara. Dentro de casos, acho que essas situações vão se ampliar. Então, eu gosto de pensar primeiro em ambas marcas aqui. Gosto muito de pensar. O over 1,5 não basta para o Hamburgo. Dois gols para o Hamburgo não basta. Seja fazendo dois ou levando dois ou fazendo um e tomando um. O Hamburgo tem que fazer pelo menos três. E eu acho muito difícil, vou repetir, eu acho muito difícil que o Hamburgo faça três gols e não tome nenhum. O Hamburgo pode até passar fazendo mais de três gols, mas dificilmente ele não toma. Seria uma situação realmente que o Hamburgo teria que fazer uma partida perfeita. Então, eu vou começar trabalhando no mercado de gols, pensando num cenário para, no mínimo, três gols, que é o over 2,5. Não só porque o Hamburgo tem que fazer, mas porque o Stuttgart também deve aproveitar. Então, gosto do over 2,5 para começar a conversa e gosto de um ambas marcas. O que pode fazer esse jogo cair de ritmo? O Stuttgart só se defender e a gente ter um jogo pleno do Hamburgo sem conseguir penetrar a defesa. Porém, como a gente já viu, e aqui são os números do PDF de apoio bem atualizados, a gente já viu que o Hamburgo tem, sim, uma boa bola. Ele não aproveitou tanto no primeiro jogo, acabou ficando com o homem a menos também ali depois dos 60 minutos, mas ele provavelmente vai aproveitar isso se o Stuttgart estiver mais fechado. E todas as vezes que o Hamburgo subir com vários jogadores altos para poder cabecear, ele vai abrir espaço para contra-ataques do Stuttgart. E não todas as vezes esses contra-ataques vão acontecer, mas quando eles acontecerem vai ser uma situação muito perigosa. Então, é um jogo bom para pré-live, para gols, e é um jogo bom para o live também. Eu trabalhei no jogo de ida, no live, o jogo estava 1x0 para o Stuttgart e já deu para começar a perceber os espaços que o Hamburgo já estava dando. Vai ser um jogo interessante para o live também. Se você não quer fazer pré-live, tudo bem, espera o jogo começar, espera os primeiros cenários. Tudo bem, não precisa ser gol antes para você se posicionar, porque a gente já tem um resultado no jogo de ida, ou seja, o jogo já começa 3x0. Então, o que você tem que procurar se você quiser trabalhar gols? Primeiro, linha do Hamburgo bem alta para frente do meio campo, tocando bola de uma maneira óbvia, desesperada, rápida, nervosa, e os jogadores do Stuttgart já começando a se posicionar para puxar contra-ataque. Depois da primeira ou segunda saída, você já vai começar a se atentar ao que o Stuttgart está querendo, e aí dá para você buscar o mercado de gols. Acredito numa reviravolta do Hamburgo? Não acredito. Acho que é difícil de acontecer. É impossível? Não, não é nada impossível, nada impossível para o futebol. É improvável, mas não é possível. Como um cara que acompanha o Hamburgo na Bundesliga 2 há tantos anos, gostaria que o Hamburgo tivesse uma sorte melhor. Mas, o Stuttgart hoje é um time muito mais preparado para permanecer na segunda divisão do que do Hamburgo para subir. O Hamburgo vai ter que me convencer do contrário nesse jogo. Vai ter que fazer um jogo ofensivamente muito bom e tem ofensivo para isso, quase 40 gols marcados dentro de casa nessa temporada, mas aqui é o problema. Vai ter que fazer um jogo defensivamente muito forte. Dá para olhar números aqui? Você pode até olhar, vou passar devagarzinho aqui para você ver, mas sendo bem sincero, não acho que só números vão definir esse jogo. Vai ter muito emocional, muito emocional, e obviamente, quem tiver menos emocional vai acabar se enrolando. E nesse caso, eu consigo ver o Hamburgo pelo nervosismo se complicando novamente por aqui. Tá bom? Gosto de gols, gosto de ambas, não gosto de mercado de resultado final e como trader, não trabalharia também esse match odds, a não ser que seja para uma recuperação de resultado, tá bom? Jogo maluco aqui, bem doido. 8 horas da noite no Campeonato Brasileiro, uma das maiores rivalidades do Brasil e certamente uma das maiores rivalidades do Rio de Janeiro, o clássico dos milhões entre Vasco da Gama e Flamengo. Jogo que costuma, obviamente, ser muito pegado. As duas torcidas se odeiam, os dois times também se bicam bastante, né? É um jogo bastante truncado, e nesse momento o Flamengo chega com uma fase um pouco mais tranquila. Não dá para dizer que o Flamengo talvez viva um momento muito superior, porque o Flamengo ainda passa por reformulações, mas comparado ao Vasco, o Flamengo hoje vive um momento menos conturbado. A última vitória do Vasco no Campeonato foi contra o Atlético Mineiro na Estreia, jogo onde ele venceu por 2x1 lá no Mineirão. De lá para cá, foram três empates e quatro derrotas, três derrotas seguidas para Santos, São Paulo e Fortaleza, e nesses jogos o Vasco marcou apenas dois gols que foi contra a equipe do São Paulo. Complicada a situação do Vasco, e a torcida, obviamente, está longe de estar satisfeita, não só com a diretoria e com toda essa promessa de investimento que veio da empresa da possível SAF do Vasco, que eu não sei se foi concretizada ainda, mas praticamente concretizada, muitas promessas de investimento e até agora o torcedor do Vasco não viu muita coisa, e também críticas e muitas reclamações em cima do treinador o Barbieri, que está provavelmente bastante ameaçado ali no Vasco. O Flamengo teve eliminação agora recentemente contra o Fluminense na Copa do Brasil, melhorou bastante o ânimo por ali, sete jogos sem derrota, são quatro vitórias e três empates, algumas atuações muito abaixo do Flamengo, o empate contra o Racing de uma maneira bem estranha no segundo tempo, jogando muito mal, teve também o empate fora de casa contra o Nublense, onde o Flamengo não jogou bem, a derrota para o Atlético Paranaense, fora de casa também no Campeonato Brasileiro de virada, onde o Flamengo acabou jogando bem mas não conseguiu vencer, contra o Inter foi a mesma coisa, jogou bem e não conseguiu vencer, enfim, o Flamengo ainda passa por reformulações, ainda passa por ajustes, mas no comparativo do momento, hoje o Flamengo vive menos pressão, vamos dizer assim, né? No histórico recente entre as duas equipes, o Vasco venceu o Flamengo recentemente em março desse ano de 2023 no Campeonato Carioca por 1x0, porém quando a gente filtra o Flamengo como visitante, o Vasco como mandante, esse jogo não será no São Januário, será no Maracanã, então é um jogo onde o Flamengo teoricamente joga em casa, mas não é mandante. Quando a gente filtra somente o Vasco como mandante, a última vitória do Vasco contra o Flamengo como mandante foi em 2016 no Campeonato Carioca. De lá pra cá foram sete vitórias do Flamengo, tivemos mais ou menos ali uns três empates e tivemos uma sequência de seis vitórias seguidas do Flamengo nos últimos jogos, quando o Vasco é mandante. Não quer dizer muita coisa, mas temos um histórico e muito provavelmente o Odemaker que cuidou dessa precificação usou um pouco isso como pretexto, a gente tem o Flamengo próximo de dois, o Vasco aqui a 3,50. Concordo. Sinceramente, eu acho que o momento, como eu falei, do Flamengo, ele é menos conturbado, então era mais provável sim que o Flamengo tivesse como favorito, até porque o jogo não é em São Geronário, não vai ser no Caldeirão, vai ser no Maracanã, onde acaba sendo um benefício para o Flamengo, obviamente por jogar num campo onde ele está sempre jogando ali mais acostumado. A gente pode utilizar números nesse confronto, é complicado porque o campeonato acabou de começar. O Flamengo, em três jogos, venceu apenas um fora de casa, que foi aquele jogo contra o Bahia em um jogo onde ele teve dois jogadores a mais mas não jogou bem e perdeu dois jogos onde ele jogou bem. Perdeu contra a equipe do Atlético Paranaense de virada e perdeu contra a equipe do Internacional. Todos os jogos, se não me engano, de virada também, onde ele jogou bem e não venceu. Então usar números aqui é complexo. E o Vasco, nenhuma vitória dentro de casa ou como mandante na temporada no Brasileirão e é a pior campanha dentro de casa no Campeonato Brasileiro até agora. Então usar números é muito complexo. A gente tem um Flamengo que está com bastante dificuldade no segundo tempo. O Vasco não marcou nenhum gol no segundo tempo ainda. Ou seja, os números do Campeonato Brasileiro por mais que eu tenha trago aqui no PDF de apoio ainda são números frios. A gente não pode tirar tanta conclusão. O que eu gosto muito mais é olhar momento. E nesse momento a equipe do Flamengo como eu falei está numa situação menos conturbada. Hoje se a gente fosse levantar uma hipótese de importância de resultado o Vasco obviamente vai vir para esse jogo com uma gana muito grande. Porque nada melhor do que vencer um clássico para eliminar qualquer tipo de crise ou para começar a sair de uma fase ruim. Concorda comigo? Pô, você está numa fase ruim seu time está jogando mal mas ele vence um clássico parece que as coisas mudam. Aconteceu agora recentemente o Flamengo venceu o Fluminense. Então se o Vasco venceu o Flamengo muito provavelmente as coisas vão mudar. E é isso que o Vasco provavelmente vai vir para esse jogo com esse pensamento. Só que eu acho muito difícil que o Vasco venha para cima do Flamengo de qualquer maneira. Barbieri não é bobo. O Flamengo é um time hoje híbrido e mostrou isso contra o Fluminense ele consegue se fechar defensivamente e ele poderia contra-atacar o Vasco se o Vasco vier para cima com tudo. Eu acho que o Vasco vai vir dosando a sua exposição para não ter tanto problema. Não acho que o Flamengo vai dominar o jogo inteiro em relação a posse de bola e imposição de jogo. Acho que vai ser um jogo de possível trocação mas um jogo muito intenso. Um jogo talvez de muitas faltas. Um jogo bastante pegado tendendo também para quem gosta de cartões e tudo mais. Se você é trader eu gosto muito de pensar num trabalho para correção de preço sem viés. Ah o Flamengo ele está melhor numa fase melhor tudo bem mas eu posso ter um Flamengo mais reativo recuado e não conseguindo neutralizar o ataque do Vasco. O Vasco pode penetrar na área do Flamengo não é porque o Flamengo fez um excelente jogo contra o Fluminense agora no jogo da volta na Copa do Brasil que ele vai repetir isso. Então se o Vasco estiver conseguindo penetrar na área do Flamengo e o Flamengo recuado dá para trabalhar sim alguma coisa de correção de preço sem nenhum tipo de viés aqui a favor do favorito. Agora se o contrário acontecer se o Flamengo empurrar o Vasco para trás e não der chance para o Vasco contra-atacar a gente também pode trabalhar esse tipo de correção de preço. Óbvio que talvez não seja uma superioridade que se mantenha por muito tempo. É clássico. As equipes se odeiam as torcidas se odeiam. Então dificilmente uma equipe vai ser completamente dominada. Então você tem que tomar cuidado nesse tipo de correção. Se você é panter eu não vou te indicar mercado de resultados por aqui. Não acho que seja num clássico saudável você só levar em consideração o momento. Por mais que o momento do Flamengo seja melhor nada pior do que enfrentar um clássico no meio de um bom momento porque o clássico tem a capacidade principalmente aqui no Rio de Janeiro quem é do Rio sabe de cara destruir qualquer bom momento assim como tem capacidade de florescer bons momentos do nada quando a equipe está passando por momentos ruins. Então garantia de vitória porque o Flamengo está vivendo um momento melhor desculpa não existe. Nem nesse momento nem antes. Lembra lá atrás quando o Flamengo teve aquele elenco de 2019 que deu tudo certo? Ali o mercado queria precificar o Flamengo contra os adversários dos clássicos do Rio a 1x25 1x30 ignorando completamente a rivalidade e os clássicos cariocas. Então é preciso sim ter respeito pelo tamanho e importância dos clássicos e eu não embarco nessa onda de me enviesar para um lado para te indicar a vitória. Se quiser trabalhar a favor de uma das duas equipes considere colocar o empate a favor. Eu gosto de pensar num jogo truncado mas que pela necessidade do Vasco vai fazer com que a gente tenha um pouco de espaço. Não duvido que a gente possa ter dois gols por aqui. Gosto desse tipo de cenário. O Ambas Marcom é um pouco mais complicado porque se o Vasco sair na frente eu acredito que o Vasco vá ter espaço para contra-atacar mas talvez ele prefira muito mais se resguardar. Até o Over 1,5 nesse caso também estaria ameaçado obviamente. Mas pela necessidade do Vasco perder esse clássico é provavelmente fazer com que o Barbieri caia e aí uma crise vai ser instaurada lá na diretoria. O torcida vai ficar ainda mais puta do que já está. Pode ter certeza com perdão da palavra. Pode ter certeza disso. O torcida do Vasco sabe disso. Se perder nesse clássico acho que é o estopim. Geralmente o clássico ali é a tampa da garrafa. Chegou ali e estoura. E para o Flamengo vai ser uma situação ruim porque o Campeonato Brasileiro vai continuar sendo ainda o campeonato onde o Flamengo não engrenou mas talvez não seja tão ruim como é para o Vasco. Por isso que eu acho que o Vasco vai acabar se expondo um pouco mais. E eu estou usando uma situação de dois gols. Não trabalharia com um cenário de muito mais do que dois. Até dois gols estaria ameaçado caso o Vasco saia na frente. Ele pode tentar se proteger. Mas se você gosta de cartão pode ser um bom jogo para cartões. Se você é um apostador que gosta de escanteio vale ficar de olho no mercado de escanteio se o Vasco estiver na frente do placar porque aí o Flamengo vai fazer toda aquela povoar aquela área do Vasco para tentar buscar um empate. Mas se você for buscar alguma coisa para gols aqui eu gosto de no máximo um over um e meio. Para mim não tem favoritismo. Por mais que a gente tenha um momento melhor do Flamengo não dá para ignorar que isso aqui é clássico. Não duvido que a gente possa ter um empate por aqui. Nos jogos extras dessa segunda-feira a gente começa uma hora da tarde na Irlanda. Eu olharia com carinho o CD. Sempre que esse CD vai jogar na Premier Division da Irlanda é para ficar de olho no seu adversário. O CD é a pior equipe e o saco de pancadas por aqui. Uma cotação de 1,32 do Dundal que não sei se vai valer no live mas não custa observar. O Shamrock Rovers joga as duas da tarde. Como eu falei não dá para achar que o Shamrock vai vencer todos os jogos só porque ele assumiu a liderança agora mas ainda assim é favorito fora de casa. Teve uma temporada que eu acompanhava o Shamrock que ele só vencia fora de casa. Não sei se isso vai voltar a se repetir. Da Irlanda eu ficaria de olho nesses dois jogos assim como eu fiquei de olho nesses dois jogos nessa sexta-feira acabaram me dando resultado. O CD perdeu o Shamrock venceu. Provavelmente. na Suécia eu ficaria muito de olho nessas duas equipes aqui ó o BK Haken e o Malmo com um detalhe bem interessante para o Malmo que nesse momento é um dos líderes do campeonato a terceira melhor campanha dentro de casa foram quatro vitórias em cinco partidas e se não me falha a memória o Malmo está invicto dentro de casa nesse campeonato até o momento foram quatro vitórias um empate e nenhuma derrota. também está numa fase muito boa o BK Haken porém a fase boa do BK Haken ela acaba se limitando muito mais adentro de casa do que fora então fora de casa a gente tem uma cotação de 1,40 aqui eu estava mostrando na outra tela mas não é uma equipe que está tão forte fora de casa então entre esses dois jogos eu confio um pouco mais nessa vitória do Malmo contra o Daggerforce acho que é assim que fala se não for por favor me corrija porque eu gosto de aprender que não venceu nenhuma partida ainda fora de casa o Malmo é melhor no primeiro tempo o Malmo é melhor no segundo tempo o Malmo é melhor em praticamente todos os quesitos dá para trabalhar no trade se abrir no live da Betfair não é uma cotação de 1,20 não é uma cotação tão esmagada pensando no mercado estabilizado se tiver liquidez obviamente e também se você tiver método para trabalhar essa cotação no pré-live pode ser interessante eu não indico tanto cotação de 1,20 é para você trabalhar no live e se você for um panter esperar essa cotação subir ou talvez trabalhar algum mercado de handicap esses seriam os jogos extras que eu ficaria de olho também temos o Zamalek aqui no Egito mas essa temporada o Zamalek está muito mas muito longe de ser aquele Zamalek que batia de frente com o Awale meus amigos eu vou ficando por aqui muito obrigado pela sua companhia pela sua audiência não esquece de participar dos sorteios aqui do canal telbos.com é só você acessar além de poder fazer o meu curso de treino esportivo completamente gratuito tenho certeza que você vai gostar muito você participa e concorre de sorteios R$50 em Pix todos os dias R$30 em bancas da Betfair todos os dias acessórios e produtos aqui da nossa área beleza? se você gostou do conteúdo agora não custa nada deixa o like aí no vídeo que me ajuda muito se inscreve no canal vai ser um prazer ter você por aqui um grande abraço fica com Deus e até terça-feira e até terça-feira e até terça-feira e até terça-feira